Olá rapaziada, beleza? Galera, até mostrar pra vocês aqui Spaw Armagedon, jogo de PS2, uma da minha coleção da minha coleção, lógico, né? Tá rachadinho aqui, mas não interfere na jogatina o CD, isso aqui é em CD ou em DVD? Deixa eu ver aqui é em DVD, ó, a mídia é em DVD, ok? Quando é CD ele é azul, meio azulado manualzão, vou deixar pra vocês aqui o manual, não é o capa grossa, né? Dura, aqui mostra um fete aqui, ó mostra um fete, só de longe assim, tá uma passadinha rápida só pra galera dar uma olhadinha, não é pra ler nada, até porque tá em inglês eu sei que a grande maioria não entende o idioma a gente vai entender jogando, né? Manuel lá na hora da gente jogar, a gente vai dar um confere aí é um dos jogos da minha coleção, eu queria mostrar um a um cada jogo, dar uma jogada também, pra vocês também conhecerem também nossa, fala sobre as armas, as armas são interessantes, né? essa arma aqui me lembra aquela armada do Quaker, do Quaker 2 lembra um pouco tá lá nossa para não vai acabar os problemas inimigos inimigos, né? enemes você sabe que a grande maioria das mulheres são mulheres, né? que parece uma mulher e uma mulher e o Capitinho do Capitinho do Capitinho é é Manuel finalizando tá lá vamos testar testar, colocar no nosso tá aqui já lembrando que esse videogame aqui é travado mas eu rodo jogos no pendrive também no meu HD externo no pendrive tava jogando aqui Devil May Cry original também certo? vamos testar esse joguinho aqui que é o Spawn soldado do inferno então nos vemos lá o videogame aqui é travado o jogo original da minha coleção vamos testar rapidão, tá? vou pedir aqui que os haters depositem o choro no campo dos comentários como sempre né? e os push quem é fã que acompanha o canal aí um vídeo bacana que vocês conhecerem o jogo aí mais um jogo de play 2 da minha de mycollection ok? todo digital faço opção chica ah de qualquer forma fui até aqui mesmo ah eu desejo que era data não vou jogar agora se eu for jogar vou jogar ao vivo Spawn Armageddon Armageddon galera eu vou tirar só o volume da música ok? só tirar a música pra poder não atrapalhar narrativa certo? é câmera velocidade da câmera brightness eu vou aumentar um pouquinho isso aqui ó só jogo bem claro screen aspecto widescreen ah vou ter widescreen melhor né? ok acho que é só isso continue bônus material bônus né? vou botar aqui novo jogo temos o modo hard normal e easy né? não tem o modo very easy pra fazer análise né? pra fazer detonado rápido e análise então vou jogar no modo normal mesmo padrão os jogos padrão dificuldade que eu sempre jogo né? bem bonito deixa eu traçar só uma vou abrir um pouco a tela ou deixa o original como eu não vou deixar o original como eu tô assistindo aqui né? vocês estão assistindo da mesma maneira que eu tô assistindo aqui vocês estão me lembranças tão vividamente a corrente tá bem realista essa cena né? eu posso lembrar o amor o wonder o amor que me ajuda eu não sei a história eu já vi o filme os desenhos mas eu não lembro a história do soldado do inferno né? quem quiser deixar aí nos comentários um pouco de spoiler fique à vontade ok? enriquecer um pouco mais o vídeo né? geralmente eu gosto de cortar a cena mas eu quero dar uma olhada nesse início aí animação muito perfeita cara sinceridade isso no play 2 né? já vi muito jogo da nova geração com animação podre velho principalmente o de herói né? nossa o de herói então parece que os caras têm preguiça de bolar uma ceninha esse maluco me lembrou um pouco o batman só que os caras botaram a capa meio rasgada né? paul armagem top eu tenho um danado agora no game agora o time é super rápido né? super rápido mesmo eu tirei a música sabe como é que funciona a música no youtube é uma delícia qualquer musiquinha bosta da tarja amarela bloqueia o vídeo apaga o vídeo então pra evitar esse chorinho aí eu tirei a música ok pensei que era o coringa mano o gráfico é bom velho eu vi o que foi? certeza eu vi as coisas que vão não exatamente não tem expressão facial um herald de coisas a vir o que você está dizendo? eu tenho a sensação que você está a vir a vir eu já cansei desses caras conversando a movimentação é bem bacana hein o que é esse que é um jumbi como que o book é cover você acaba o que foi isso ah tá o ângulo me deu um achei estranho o jeito que essa corrente saiu essa corrente tá saindo da onde mano ah bem porra eu vi a primeira vez assim achei estranho porra essa pornográfica é essa ok os cenários são bem ricos assim detalhes bem coloridos a documentação é bem rápida o jogo de câmera também como eu estou dando uma olhada no jogo eu estou sendo crítico legal as cenárias são bem amplas caraca vai até onde essa corrente estranha essa corrente eu não vou ser verde aqui vou pegar ataque com o seu machado ah tá tem alguém para atacar ué aquele capetinho eu ia falar um bagulho mas não posso que é pornográfico eu ia falar ele não mas tudo bem estou meio policiando queria ficar em primeira pessoa não dava ficar em primeira pessoa a câmera era bem use power ah tá entendi troca com esse botãozinho uso o criador porra da magia o caramba velho procura capeta mano aniquileu de demoniozinho vem até que eu gostei de perfurar esses bichinhos com a minha corrente aperte pulo ah tá é claro que essa primeira fase deu para notar que é um tutorial fala sobre pulo pulo duplo básico do jogo é bem básico pulo pulo usar magia tá ensinando um jogador mas tem jogador que nem olhando você aprende cara cara eu não sei porque eu olhando assim esse boneco azul ele tá me lembrando do capitão america também pô faz se eu joguei o capitão america do 360 PS3 nosso que jogo chato velho na moral jogo de herói hoje em dia complicado só perfurando eles cara eu não sei de onde sai essa corrente galera eu não vou nem opinar entendeu eu sei que tá me parecendo que sai da virilha velho ou da cintura eu não sei mano seriedade eu nem lembro de ter essas correntes nesse desenho R1 para destruir nossa ele plana que legal usar armas também que maneiro usar arma como é que faz para mirar essa bagaça o que faz para mirar essa bagaça tem que segurar ali um para ele dar um impulso entendeu não na 12 ela está aguentando um tiro de 12 não de forma a seriedade essa aqui eu acho mais efetivo que a arma o demônio invadou ali essa corrente aqui é mais efetiva Apenas que você pode me atirar e recuar ao mesmo tempo. Tá parecendo até o Dr. Octopolis, né? Aquele... Aquele noivozinho do Homem-Aranha. Tá parecendo até o Dr. Octopolis. Maneiro esse jogo aqui, cara. Só que eu já vi uma paradinha que me incomoda um pouco. Que é a repetição de inimigos, né, mano? Notei que vem sempre esse repetista aí, mano. Caraca, tu consegue diluar até o lixo, velho. Pode ter alguma revista. Olha, esse negócio de quebrar, de espalhar lixo aqui, galera, é só no videogame, tá? Não dá de ficar tacando lixo na rua, não, mano. Ah, demon. Aí, e bola. O que é que tá pagado assim, mano? Isso é pra lá, mano. A câmera agora me deu um... Ih, o demoniozinho voltou pra lá, ó. Tá vindo ou tá indo? Tá indo. Ah, ele me acertou. E salsa aí, mano. Uma dessa. Vou apelar nessa bosta até matar ele. Foi. Já foi pro limo já. Passei a missão, hein, ó. Minuto de almas coletadas, eu acho. Ou que eu encaminhei pro inferno, sei lá. 77, né? Pontos de técnica, 0. Inimigos mortos, 40. Comics Cover, que seria aqui, é gibis, né? Eu perdi uma, são 3 de... Peguei 2 de 3. Break, 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 break itens, itens quebrados, 6. Tempo, 6 minutos, 6 minutos e 27 segundos. Missão ranking, não sei o que que ranking é isso aí. E adquirir o shotgun. Tá. Achei bem bacana esse jogo aqui, seriedade, né? Eu vou fechando por aqui, se vocês quiserem mais desse jogo que deixo no campo de comentário. Mas, de repente, posso até fazer um detonado aí, um vídeo mais longo aí. Mas, foi só pra mostrar aí o Soldado do Inferno, beleza? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu! Fui!